Olá, sejam todos bem-vindos ao canal! Nesse vídeo vamos falar um pouco da carreira da atriz Malu Mader. Antes, se inscreva, ative o sininho, comente e compartilhe, assim você ajuda ao crescimento do canal. Malu Mader atuou em diversas novelas ao longo de sua carreira. Alguns de seus trabalhos mais marcantes na televisão incluem Eu Prometo, 1983, como Doris Cantomaia, Anos Dourados, 1986, como Lurdinha. O Outro, 1987, como Glorinha da Abolição, Fera Radical, 1988, como Cláudia. Top Model, 1989, como Duda, Maria Eduarda, O Dono do Mundo, 1991, como Márcia. Anos Rebeldes, 1992, como Maria Lúcia. Celebridade, 2003, como Maria Clara Diniz. Malu Mader também apareceu em diversos programas de TV ao longo de sua carreira. Algumas de suas aparições mais recentes na TV incluem Como Ser Carioca, 2023, como Solange. Mila no Multiverso, 2023, como Mila. Malhação, Vidas Brasileiras, 2018, como Melissa Cavaco, Participação Especial. Tempo de Amar, 2018, como Esther Delamare, A Baronesa de Sobral, Participação Especial. Haja Coração, 2016, como Rebeca Rocha de La Fuente. Sangue Bom, 2013, como Ela Mesma. Esses são alguns de seus trabalhos em programas de TV. Obrigado e até o próximo vídeo.